Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Música Quantas pessoas você conhece que tem uma vida profissional intensa, repleta de responsabilidades, onde as tarefas parecem que nunca vão ser concluídas? Talvez até você mesmo tenha se identificado e percebido que essa rotina desgastante seja responsável por provocar problemas psicológicos. A síndrome de burnout, por exemplo, vem do inglês e seguindo uma tradução livre, significa esgotamento. E o principal sintoma é um cansaço intenso físico e mental provocado pela alta carga de trabalho. Para evitar esse transtorno e até mesmo um colapso, a primeira atitude a ser feita é diminuir o estresse e a pressão no trabalho. Confira algumas estratégias que podem te ajudar nesse processo. Defina pequenos objetivos na vida profissional e pessoal. Participe de atividades de lazer com amigos e familiares. Faça atividades que fujam a rotina diária, como passear, comer em restaurante ou ir ao cinema. Converse com alguém de confiança sobre o que se está sentindo. Faça atividades físicas regulares. Pode ser academia, caminhada, corrida, bicicleta, rima, natação, etc. Evite consumo de bebidas alcoólicas, tabaco ou outras drogas. Essas substâncias agravam ainda mais a confusão mental. E atenção! Jamais se automedique nem tome remédio sem prescrição médica. Caso você precise de ajuda, procure uma unidade de saúde. O tratamento para problemas relacionados a transtornos mentais é oferecido gratuitamente pelo SUS. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti